Bom dia, galerinha batuta, beleza? Mais uma madrugada fria por aqui. Bom, Tour de France, hoje é domingo. Na verdade, hoje vai ser um grande passeio. Para Gerard Thomas, equipe Sky, campeão do Tour de France 2018. Realmente é algo que eu não imaginaria. Mas a Sky, ela é primorosa. Ela é primorosa nos seus estudos e viram que Froome não estava correspondendo aos demais adversários. Fique-se de passagem, do Moulin, está se mostrando um competidor de altíssima qualidade. Pena que a equipe não corresponde, mas posso ter certeza que ele deve ficar pouco tempo ainda na Giant. Entretanto, o Sky com o Gerard Thomas, aliás, o Gerard Thomas, que ano foi esse? Que Tour foi esse? Contou, obviamente, com a sorte também, né? Claro, porque... Porque, na verdade, se nós analisarmos que Tom do Moulin, numa etapa, ele bateu na roda de Bardet, perdeu aí 50 segundos e depois ainda pegou um vácuo no lugar da organização, tomando mais 20 segundos, tomou aí um prejuízo legal. Talvez, talvez, quem sabe, ele poderia ter tido uma colocação melhor, talvez, quem sabe, com o primeiro lugar. Mas o Tour de France 2018 mostrou a competência da equipe Sky mais uma vez. Trabalhando, seus líderes, que eram, obviamente, Frume, ganhou o giro esse ano já, e o seu co-capitão, que era o Gerard Thomas, que se mostrou simplesmente um absurdo. Frume não correspondeu, mas Gerard Thomas sim correspondeu. Entretanto, esse Tour 2018, ele veio nos apresentar mais um nome. Eu já havia falado anteriormente desse ciclista, especificamente em Regano Bernal, colombiano. Esse garoto tem muito futuro. O que ele fez nesse Tour de France 2018 foi algo surreal. Além de, obviamente, ter ganhado o Tour da Califórnia esse ano, né? Então, podemos esperar muito. É o que nós estamos aguardando. Podemos esperar muito desse ciclista. Quem sabe ele vem para a Voelta, né? Quem sabe ele vem para a Voelta como capitão. Quem sabe? Frume falou que, de repente, não vem. Mas, vamos saber. Pesames ali para a Nairo Quintana, que mais uma vez, não conseguiu apresentar o ciclismo que a gente sempre espera. Rich Port e Nibany abandonaram por queda. Isso é muito ruim, acaba não ficando legal. Peter Sagano, mais uma vez, fazendo aí a sua festa com a camisa verde. Mas, também, obviamente, outros nomes aparecendo. Isso é muito importante. A renovação do ciclismo. Isso é muito legal. Então, eu, sinceramente, fiquei extasiado com o Tour de France 2018. Foi emoção. Apesar de que na primeira semana, digamos, era um tanto quanto chato, né? Aquelas coisas muito previsíveis. Mas, quando as montanhas foram chegando, a gente começou a ter a emoção que a gente sempre aguarda de uma grande volta. Bom, é isso aí, galera. Breve resumir a minha opinião. A minha opinião sobre o Tour de 2018. Deixa aí a sua opinião. Vamos bater um papo. O que você achou? Quem é o seu ciclista favorito? E é isso aí. Ciclismo é essa situação aqui. Tá? Então, vamos lá. Aquele grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Bora pedalar. Tá frio pra caramba aqui. Dá só uma olhada aqui atrás. A neblina. A sensação térmica tá realmente muito fria. Mais aquele grande abraço, gente. Valeu. Fica ligado aí, hein, pedalares. Aqui é de ciclista. Para ciclistas. Valeu. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.